Um, dois, três, quatro, cinco, Number Blocks Seis, sete, oito, nove, dez, Number Blocks Um, e mais outro, um, é dois E mais outro, um, é... Eu! É o três, cinco, quatro, três, dois, um Diversão inteligente contigo com a gente Os Number Blocks Ah! Um arco-íris! Ah! Deve ser legal ser de tantas cores diferentes Eu sou só cinza, cinza, cinza Se anima, Nove! Você nunca sabe quando a sua sorte vai... Oh! Oh! Ah! Ah! Eu ouvi um barulho! Oh! O porão de um mago! Oh! Esse deve ser o seu dia de sorte, Nove! Desenhe um número no ar e muitas cores vai compartilhar Desenhar um número? Você pode me desenhar se quiser Eu acho que quer dizer desenhar um número assim Os nossos numerais e o número um é uma linha reta de cima a baixo Uma cor! Ah! 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 Nós estamos todos vermelhos Uma cor só não é muito legal Vamos tentar três Faz a curva uma vez E com mais uma é um três São listras coloridas! Isso é bem legal Três cores em cada um Então, quem é o próximo? Eu sou maior aqui O que significa mais cores? Uma volta e então uma linha reta E com nove cumprimos a meta Nove cores! Quem faz melhor? Oh! Isso parece divertido! Eu posso tentar? Se você circular sem mais nada a acrescentar é um zero Zero cores! Oh! Ops! Onde foi todo mundo? Número 8! Respirar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Respirar! Ah! Muito melhor! Me desculpem! A varinha deixou todos nós sem nenhuma cor! Inclusive ela mesma! A varinha! Onde ela está? Eu não sei! Alguém esbarrou em mim e... Eu derrubei! Oh! Talvez tenha um contrafeitiço aqui! Ah! Aham! Invisíveis! Vocês vão ficar até o seu número com essa pena desenhar! O meu número é fácil de lembrar! Se você circular sem mais nada a acrescentar é um zero! Não tem nada para ver aqui! Minha vez! Uma linha reta de cima a baixo faz um um! E eu me encaixo! Agora você dois! Eu não consigo me lembrar como é o meu número! Eu vou ficar invisível pra sempre! Oh! Podemos copiar os números das estantes! Rápido! Oh! 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 Nossos números! Vamos rastreá-los juntos! Se você circular sem mais nada a acrescentar é um zero! Uma linha reta de cima a baixo faz um um! E eu me encaixo! Uma curva que já foi e a linha reta completo dois! Faz a curva uma vez e com mais uma é um três! Pra baixo e pra direita eu desenho no ato! Cruzando a linha eu desenho um quatro! Está funcionando! Tá dando certo! Abaixar, circular e uma linha pra completar! É o cinco! Faz uma curva que enrola de uma vez e assim se faz um seis! São só duas linhas com duas baguetes e assim nós temos um sete! E é só lembrar de dois biscoitos! Que você desenha logo um oito! Hum! Uma volta e então uma linha reta! E com o nove cumprimos a meta! E que belas figuras nós formamos! É! E com o nove cumprimos a meta!